A Assembleia Legislativa se prepara para descascar o abacaxi na próxima semana. Deve entrar em pauta na Comissão de Constituição e Justiça do Legislativo dois projetos inusitados, ambos do Ministério Público Estadual, ou seja, projetos elaborados pelo Colégio de Procuradores e encaminhados para o Legislativo. No primeiro, uma indecência a toda prova, os procuradores de justiça e promotores querem que a Assembleia aprove uma indenização licença-prêmio, ou seja, retroativa a 15 anos. Ora, licença-prêmio, evidentemente, que é um direito, a partir do quinquênio, 5 anos, é a norma. Mas eles querem retroativa a 15 anos. E mais, com direito a transformar isso em pecúnia, ou seja, que isso seja possível de indenização. Então, a Assembleia aprovaria uma licença-prêmio retroativa a 15 anos, e esses 15 anos aí, os procuradores e promotores poderiam transformar em dinheiro. Hoje, isso equivaleria a uma indenização de 4 milhões e 500 mil reais de licença-prêmio para procuradores e promotores. Outro projeto do Ministério Público é que o Ministério Público seja autorizado a idenizar férias não gozadas, ou seja, o servidor público não goza as férias, e aí requereria o pagamento, ou seja, o governo, o Ministério Público, compraria as férias. Ora, vejam, a legislação é muito clara quanto à questão de férias no serviço público, o número de férias que podem ser acumuladas no serviço público, e a forma como isso deve ser feito, ou seja, tem que ser comunicado no diário oficial, o governo tem que exigir a necessidade de o servidor não entrar de férias, ou seja, a bem do serviço público, uma série de coisas. O Ministério Público quer que isso seja liberado, ou seja, que o Ministério Público compre férias de servidores adoidado. Fica a imaginar no executivo, por exemplo, ou no governo como um todo, que tem 50 mil servidores. Esses 50 mil servidores sendo o governo comprando as férias desses 50 mil servidores. É um absurdo, não é verdade? E olha, outra coisa, o Ministério Público já pagou em dezembro do ano passado indenizações, ou seja, comprou férias de servidores comissionados e efetivos sem que essa lei fosse aprovada, como é notório, porque a lei ainda está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça. Ela nem passou pela Comissão, mas o Ministério Público já antecipou-se e pagou em dezembro indenização de férias a servidores. Outro absurdo, olha, o Ministério Público é pago para fiscalizar a lei, o cumprimento da lei. Então, isso aí está patente. Os próprios projetos de lei do Ministério Público estão a informar ao distinto público que o Ministério Público não está cumprindo a lei, senão, por que mandaria um projeto de lei regulamentando o assunto? Não é verdade? Então, assim, o Ministério Público passa da hora de, nessa questão financeira, fazer uma reflexão sobre a incompatibilidade de seus atos com a obrigação funcional do Ministério Público. E, até mais, por quê? O poder público do Estado já está assoberbado de despesas com salários de pessoal. O governo do Estado, o poder público do Estado, o Tesouro Estadual, está vivendo só para pagar funcionalismo. E o Ministério Público do Estado está dando a sua contribuiçãozinha a esse duto de desvio de recursos e de finalidades públicas. Bom dia para você!